Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chora pra ver se hoje o mundo deu voltas Ela quer desmontar O menininho que andava a pé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de sorte Cheio de tatu negu Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não volta Sei que te incomoda O menininho que andava a pé Chora pra ver se hoje o mundo deu voltas Ela quer desmontar O menininho que andava a pé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de sorte Cheio de tatu negu Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não volta Sei que te incomoda O menininho que andava a pé Prima ou raleta Que hoje é só porque nós tá o tom Então toma um pouco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco Chora pra ver se hoje o mundo deu voltas Ela quer desmontar O menininho que andava a pé Prima ou raleta Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de sorte Cheio de tatu negu Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não volta Sei que te incomoda O menininho que andava a pé Prima ou raleta Chora pra ver se hoje o mundo deu volta Ela quer desmontar O menininho que andava a pé Prima ou raleta Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de sorte Cheio de tatu negu Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não volta Sei que te incomoda O menininho que andava a pé Prima ou raleta Que hoje tem a tal da nova meiota Então toma um toco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco